Música 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 Esse cacto é tão bom Pera aí, acho que eu tinha uma espinha Pois é, olha para esta espinha Saudações Netwebáticas Estamos aqui, para quê? Para mais uma Like a Player Surprise Box Desta vez traz um layout espetacular Este novo layout da Caixa Mistério Não me deixa Não me deixa dúvidas É, será a melhor Caixa Mistério até agora Porque traz estes bonecos todos fofinhos Como vocês podem ver Ok, alguns são um bocadinho abstratos mas pronto Está muito melhor e está muito mais fixe E tenho aqui o aviso porque pra lá no correio Do CTTMN Não me soube Quer dizer, a campanha fugiu Oh, maricas Oh, oh, meio macaquinho Oh, tão bonito Oh, portanto pessoal Temos aqui a nova Caixa Mistério da Like a Player É a Mega Surprise Box E vamos ver como é que vocês podem encomendar também a vossa Caixa Mistério Portanto, vocês vão ao vosso Explora Firefox, Chrome, Instagram Explora Essas coisas todas Escrevem na barra de endereço LikeaPlayer.com Não é? Simples Logo no início do site tem a nova Surprise Box já disponível Está disponível Bora encomendar logo, não é? Põe Portanto vão logo além Carregam além naquela banner Aquilo vai ter a página das Caixas Mistério Portanto, eu estou a fazer isto no mês de Novembro Pronto, eu sei que é um bocadinho tarde, não é? Mas pronto Mês de Novembro O que é que nós tínhamos no mês de Novembro? Tínhamos lá duas boxes Temos a Mega Surprise Box Que é o que foi que eu encomendei Que custa 59,90€ E temos lá a Pre Surprise Box Standard Normal 29,90€ A que cresce o quê? Os portos, não é? Crescem os portos Porque Portugal tem que mandar sempre vir portos E pronto Mas o que é que vocês podem fazer? Ao mandar vir esta caixa mistério Podem usar o código de desconto 3% De... Perdão De... Alguns parceiros Como por exemplo o Nuno Freitas Mais conhecido por Andy Jogos Wolverine Wolf Tchau! Lembra-se dele, não é? Pois, claro Ele é muito fixe Dar um desconto de 3% Pode usar o código dele Pode usar o do Olá maldinha Quem é este? Do Rick Fazeres Também podem usar o código do Rick Fazeres Ou então do Street Podem usar o código destes 3 youtubers de renome E ter um desconto de 3% Nas vossas caixas de mistério Pronto O link está em baixo Vocês podem já encomendar Já desde agora Uma questão É fazer Portanto vocês escolhem Por exemplo A Player Surprise Box De... De... De Dezembro, não é? Pronto Escolhem Player Surprise Box De Dezembro Vão aqui E o que é que vocês fazem? Não vão logo além encomendar Não Vocês não vão logo encomendar Vocês metem o cursor do ratinho em cima da box Sem carregar em nada E vão onde? Vão aqui a mais Carregam onde diz mais E vocês vão ter mesmo a página da Surprise Box Para quê? Para vocês poderem escolher o tamanho da t-shirt Ou outras opções que eles dêem da box Portanto eu vou escolherem... Ah... Isto ainda tenho músculos Tenho barriga Se calhar vou ter que ser o XL ou XXL Não é? Portanto vão escolher o XXL Pronto Pronto XL E o que é que vamos ter? Vamos ter aqui... Vamos ter aqui... Vamos ter aqui... Pronto Escolhem o tamanho da t-shirt Tem outras opções Como é as cores E coisas assim que apareça E... E pronto Podem partilhar Podem escrever opinião Tenham mais informação sobre a caixa de mistério E está encomendado Pagam usando o Paypal ou multibanco É muito fixe o multibanco Porque é um pagamento além sem espinhas E... E pronto Mandam vir e esperam Pesgota e etc Essas coisas assim Portanto têm que ser rápidos Têm que ser rápidos Porque isto é uma espécie de limitação De caixa de surpresa E itens que podem vir nelas Os itens diferem sempre E isto é muito fixe Portanto já sabem pessoal Encomendem Não tem nada que saber Não tem nada que saber Pronto Vamos agora a nossa surprise box Vamos passar para uma bancada Em que eu vou mostrar O que é que esta surprise box traz Portanto vamos então ver Portanto pessoal Temos aqui a player surprise box De... De novembro Ou de dezembro É de novembro É de novembro Portanto vamos abrir Isto é aqui só Arranjar aqui isto Ok? Acho que já está Vocês vão ver isto Mais depressa do que eu Portanto está a ser isto Tanta coisa boa! Vamos lá então Por aqui de parte A caixa Vamos mostrar o que é que isto traz aqui de primeiro Portanto estás a estas cenas Isto é muito fixe Dá para arrebentar O que é muito fixe Depois temos aqui Mais um espectacular póster Isto é Empire Isto é Star Wars Vamos abrir Vamos abrir aqui Yeah! É um póster de Star Wars Oh yeah! Oh yeah! É grandioso este póster É grandioso É grandioso Estão a fazer! 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 Mais um para a parede do Network Estamos aqui a embrulhar isto Portanto um póster espetacular Começamos bem Começamos bem com Star Wars Começamos bem com Star Wars Que é realmente muito fixe O Star Wars ainda sem amanecado o papel Vamos ver depois algum Vou tentar aqui arrumar Isto não se pode estragar Isto é material de primeira Todos os produtos são licenciados Alguns fabricados pela mesma Ou para a mesma E temos aqui mais um póster de Star Wars Depois temos aqui Uma t-shirt Laranja A sério laranja! Oh my god! O que é isto? Jogos da fome A sério? Really? Eu acho que os filmes de jogos da fome são tipo Twilight Apagajas Ou não? Eu acho que sim Mas piche Tinha aqui uma t-shirt Usá-la como camisa de dormir Ok? E pronto Uma t-shirt dos jogos da fome Portanto aqui é um símbolo que mistura-se Se calhar toda a saga Sei lá O que é que isto diz aqui? Que não consigo ler de cabeça para baixo Down Capitolem Down Capitolem Está bem É uma t-shirt dos jogos da fome É muito fixe É 100% algodão pessoal 100% algodão Isto vai ser muito fofinho este verão Este verão não Este inverno Uuuu E temos aqui mais uma t-shirt Depois temos aqui o Pop Super Heroes De Trio Killer Batman Um Batman espetacular Como vocês podem ver É um Batman espetacular Portanto Mais uma figura de Pop Vinyl Espetacular Vou só aqui abrir para vocês verem o detalhe deste Batman Portanto temos aqui um Batman espetacular Isto vira a cabeça Uuuu Portanto o Batman é espetacular Este Batman é qualquer coisa pessoal É qualquer coisa Vou pôr aqui na caixinha Eu meto tudo nas caixinhas Porque Epá Como colecionador de algumas coisas raras Estas coisas Estas coisas Estarem na caixinha É simplesmente Absolutamente Necessário Depois temos aqui um Pin Um Smile Temos aqui um Paining Fica aqui um Paining Um Um Hulk Um Hulk Um Hulk E dos companheiros, Spider-Sense, Spider-Man. Pessoal, isto será o quê? Será que isto traz os autocolantes ou assim? Será? Folhas em branco? Oh, o que é isto? Ah, isto vai ser para colar os autocolantes que vêm normalmente nas Like a Players. Porque agora não vou colar no PC porque não gosto de colar no PC. Portanto, vou colar-os todos aqui. É uma boa ideia, não? Portanto, vocês já sabem. Vão fazer a coleção dos autocolantes que a Like a Players vos enviar. Diretamente aqui neste... É na blusa ao plástico. Neste álbum para colar os autocolantes. Depois temos aqui uma caneca épica. Épica dos Simpsons, pessoal. Dos Simpsons. Temos aqui uma caneca épica. Eu vou abrir. Portanto, temos aqui, como estava a dizer, uma caneca do Omar Simpson. Que tem os dias da semana. Fazer estudos, estes dias do mês. Portanto, tem os dias da semana. Aqui. Espetacular. Preta. Uma caneca preta. Eu não tinha nenhuma caneca preta. A Like a Player ofereceu-me uma caneca preta. Espetacular a Like a Player. Eu gostei mesmo. Portanto, temos aqui também a caneca. Que sai aqui. E temos aqui... Eu não sei o que é que é isto. Eu acho que isto é tipo um candir ou qualquer coisa assim do género. E vou abrir para ver o que é que é. Ah, isto tem aqui de ter fita cola. Já abri. Não sei bem o que é que isto é. Isto traz aqui um cabo USB. Portanto, é qualquer coisa eletrónica. Fiz um som estranho. Mas não fui eu. Portanto, isto traz aqui... Sei lá o que é que isto é. Isto é tipo... Acho que isto é um candir ou qualquer coisa do género. Isto é plástico. Mas... É pá. É porreirinho e tal. Portanto, a ligar. Tenho aqui um carregador espetacular. Ó, ó. Carregador portátil. Ao qual vou ligar para ver se isto há alguma coisa. Se consegui fazer a ligação, certo? Ah, boa. Deve dar. Portanto, insiro aqui. Insiro nasceu onde? Será aqui? Exatamente. Aqui. Muito bem. Ah, isto vai mudando as cores. Espetáculo. Isto tem aqui uma cena atrás. Que eu não sei para o que é que é. Portanto, isto é um candir que vai mudando cores. Consoante, possivelmente, o som de uma música ou assim. É muito fixe para ter em cima de secretário e coisa assim. Portanto, é um fantasma do Pac-Man. Que tem assim umas cores porreiras, pessoal. Tem que ter umas cores muito porreiras. Tem só dois fios e uns parafusos lá dentro. Mas pronto. Portanto, temos aqui uma caixa de surpresas espetacular. Portanto, vamos ver aqui o que é que isto traz. Aqui. Portanto, traz a t-shirt. Traz a caneca. Traz a pop figure. Traz o pin colecionável. Traz a caderneta para stickers. Traz o candeiro LED Pac-Man. Traz a posta. Tudo por um valor aproximado de 98,80€. Que vocês poderão adquirir no site likeaplayer.com. Portanto, isto já nem interessa. O conteúdo é este. E está feito. Até ao mês que já. Já sabem. Subscrevam o canal. Comentem. Partilhem. E NetWeb is off. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho